Na febre dos meus desejos Fui à procura de beijos Em bocas tão desiguais E agora de beijos farto Tristonho volto pro quarto Quero chorar, nada mais Sabiam quanto eu te amava Sabiam porque eu falava A todos do meu amor E logo a vespa da intriga Originou esta briga Ó minha amiga, que horror Um coração sem carinho É o galho que perde o ninho Na fúria do vendaval E é triste um ninho rolando E um passarinho cantando Em busca de um canto igual Ó quanta desgraça junta Toda cidade pergunta E vai dizendo o que quer Que quer pronunciar Legenda Adriana Zanotto